Música Oi meninas, 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 oi meninas. Eu sou a Júlia Berlim e aqui é o mundo da menina mais delicioso do que nunca. Vamos começar logo que a minha barriga já tá roncando. Ué, já pode comer? Também a gente não pode fazer coisas erradas. Verdade. Eu acho que uma pessoa legal é aquela que a gente sempre gosta de tá junto, né? Quando você chega em casa, qual é a primeira coisa que você faz? Assiste o mundo da menina. Esse não. Ai, mas esse não vale, todo mundo vai escolher ver o mundo da menina. Ops. Meninas, quem sabe a história do ovo de Colombo? Ele colocou um ovo cru em pé pra provar que depois que a gente consegue fazer alguma coisa, todo mundo consegue fazer igual. Ai, que fofo meu ovo, gente. Ai, ficou muito fofo. E hoje aqui no mundo da menina tem desafio. Ai, gente, vai precisar de muita sorte. Pra tirar os papeizinhos. E também de muita coragem. Pra tomar essa gororoba que a gente vai fazer. Gente, o que que é isso? Brigadeiro rosa! Uau! Caramba! Ai, que cheiroquível! Ai, quem é que não tem vontade de tomar esses sorvetes de foto de cardápio de lanchonete? Ai, que delícia! Hum! Agora eu vou colocar a calda de caramba. O nosso musical de Natal já tá chegando. E pra quem não sabe, vai ser inspirado no conto de Natal do Charles Dickens. Eu vou ser o anjinho que vai levar a Bia para ver o Natal. E como todo anjinho, é claro, eu tenho asas, né? Essa parte acabou. Vem, menina, vem. Que eu te mostro o melhor lugar. Vem, menina, vem. É tão perto, é só você querer chegar. Olha em volta e verá Tudo que você imaginar. Vem! Que alguém veja em meus olhos O que eu não posso ver. Um dia a estrela vai brilhar E o sonho vai virar realidade Ganhei! Ganhei, ganhei! Caldeirão, chapéu de bruxa e ingredientes mágicos. Meninas, quem quer aprender a fazer mágica com pipoca Tá no lugar certo. Hum, 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 hum. Meninas, o nosso canal tá chegando em um milhão de inscritos. Um milhão é tanto zero que me lembrou bolinhas. Então, um, dois, três e... Tcharam! Oi? Não tá vendo nada disso? Ué! Será que o seu vídeo tá com problema? Não, eu acho que você esqueceu que tá no mundo da menina. E hoje tem desafio no mundo da menina. Um ninho de mafagaço. Eu vi o Deus comendo no garfo. Segunda frase. Eu amo a peça de teatro do meu amigo Charlie Brown. Eu amo patati patatá. Não! Meninas, eu não achei a tinta, então não vai dar pra mostrar. Quem fez isso? Achei! Esse mundo da menina tá cheio de mistérios. Agora a última frase. Na verdade vai ser uma palavra que eu acho que é bem difícil e um pouquinho grande. O torrido laringologista. Vai ter banga, vai dar fome e vai ter pizza. Mas não é qualquer pizza, não. É pizza fofa. Estilo mundo da menina. Fofa, delícia. A gente vai cozinhar, gelar e pendurar essas bolinhas. Estão achando estranho meu cabelo estar molhado, né? Ah, é que férias é assim. Brincadeira, calor, piscina. E o meu cabelo vive molhado. Ah, e eu tô com fome. A gente não tem mais foto. Como não? Olha aí quanta foto. Não, mas é tudo no celular. Eu queria colocar nossa foto em tudo. Pra nossa amizade não desbotar nunca. Ninguém vai acreditar que vocêzinha foi capaz de fazer uma coisa impressionantemente deliciosa e chique. Igual essa torta de brigadeiro que eu vou mostrar pra vocês hoje. E aqui é a unicórnio Holândia. Não, vocês não erraram de canal. Fiquem tranquilas. É que no mundo da menina, a gente ama unicórnio. Preparem-se para quebrar as tradições. O famoso macarrão da mamãe vai perder o seu posto para o inigualável, delicioso e super fácil de fazer macarrão da filha. Já tô me sentindo uma princesa. Ah não, calma. Falta uma coisa. Agora sim. Ai, que saco. Será que não tem um jeito de apoiar esse celular? Gente, fica tão engraçado eu me assistindo. É claro que não. Dá pra botar em câmera lenta, por favor? Porque eu quero saborear mais devagar. Ai, ai, foi uma pegadinha, né? Ai, suas engraçadinhas. Ah, e vocês aí, hein? Ah, podem parar de rir. Não teve graça, não. É isso mesmo. O show vai ser no dia 25, Natal. É, eu sei. Natal é Natal, ué. Ai, esses telefonemas me cansam a beleza. Boa ideia. Ai, ai, acho que eu tô merecendo um descansinho, né? Tô estranhando esse quarto bem vazio, né? Com esse chão de grama. Mas é que a gente tá de férias, né? E a gente decidiu transformar o quarto do mundo da menina em... Camping! Bati, 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 bati. Que tal? Ficou, fofinho? Então vocês gostaram, né? Eu vou ter que falar baixinho aqui pra vocês. Porque senão a nossa Dots Comilona ouve tudo. E nossa receita vai pro saco. Agora sim. A gente vai começar... A fazer uma torta de limão pra vocês. Ai! Tá bom, não. Tá tudo desafinado. Mas não liguem isso. O que importa é a receita. Incrível! Vamos bater no liquidificador. Que música que você tá fazendo? A Coisa de Menina. Da BMD, Aminéi? Sim. Legal. Agora sim, né? Ô, mãe! Olha só os vasinhos que eu fiz pra você. Os vasinhos de flor super lindos. Oi, Júlia. Oi, Manu. Oi, meninas. Tudo bem? Tudo. Tudo bem a gente entrando assim? Ah, não tem problema. Você tá se arrumando pra gravar, né? Aham, eu tô me arrumando. Eu pedi pra fazer uma trança. Ai, ficou linda. Obrigada, Manu. Adorei que você veio aqui. E hoje a gente vai aprender a fazer uma cocadinha, que é uma delícia e super fácil. Mas enquanto a gente não... Ai, esqueci. Vamos combinar com a... Não, pera. É isso. Isso. No três a gente bebe. Um, dois, três. Vai. Calma aí. Vai você primeiro. Eu acho que eu escolhi o rosa. Não escolhi. Ganhei. Ganhei, ganhei. De três a um. Você gostou? Deixe seu like e deixe seu comentário. E não se esquece de se inscrever no canal para deixar seus comentários e participar com as suas ideias. Beijinho. Beijo, meninas. Beijo, meninas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.